Resultado, o Survei, o Simengis, Atudo, prevalência tuberculose a Timor-Leste, Asli, compara o Nação Selog e a Sudeste Asiático. Do resultado, o Survei, o Nebehala Ohamutuk, entre parceiro, Mensis, o Ministério da Saúde, o Rússi, Tine, Rihonrua, Ruanulu, Ressin, Ida, Totine, Rihonrua, Ruanulu, Ressin, Tolu, Atudo, prevalência da tuberculose Timor-Leste, Asli, compara o Nação Selog e a Sudeste Asiático. No resultado, a toda a população Timor-Leste, a maioria, conabamane, a idade nebeidoso, compara a idade produtiva. No moros tuberculose, afeta a população, se a nebehe, a área rurais. A taxa prevalência é 1.370 e tal, cada população, rio, atosida. E, no bom tempo, comparamos a Nação Selog e a região Sudeste Asiático, não é o mundo tomado, valência. Agora, isso é um resultado fixo, isso é um resultado fixo, claro, no Timor-Leste, já tem os problemas de tuberculose na comunidade. E o resultado, a todos, quase, é uma ideia que afeita para morar a cidade, vai a mané e depois vai a idosos, para barra, com a idade produtiva. E, teremos, o resultado, quase, é uma ideia que afeita para morar a cidade, e a área rurais, para barra, com a área urbana. O lucro, a minha estratégia, rende a facilidade de saúde, a mãe, depois, consulta, mas agora, a minha estratégia, a minha política, lá, você tem a facilidade de saúde, mas, a minha tem que ir para a comunidade, a tubuca, a minha mora em sua comunidade, e o Timor-Leste é um instrumento diagnóstico, tecnológico, não é, não é, não é suficiente ou não, para o diagnóstico, é uma ira que sofre de tuberculose. E tem a máquina raizis portável, não é, não é, não é, não é, não é, Brief. E tem a máquina, a gente, basicamente, instala, dono na Bahia município, todo, e a Terra de Timor-Laria do, nº Gamja, temos que ter apoio ao diagnóstico para morar a tuberculose. O Dr. Especialista no Pesquisador Mendes Nebehalo-survei, resultado prevalência de tuberculose a Sliu e Timor-Leste, também a população de Sira-Barac sofre mora-snei, mas bela com o tratamento não é da etfalibe, Marcelo. Bem nacional, tuberculose, prevalência, Mendes, serviço do Ministério da Saúde, mas falo pesquisa nebe-hetan situa-são realidade, cona ba tuberculose e Timor-Leste. I ha pesquisa nebe-harei prevalência ba tuberculose e Timor-Leste, e ame hari kata prevalência á sport e Timor-Leste. I ha pesquisa nebe-harei kata ema baraki i Timor-Leste, i ha tuberculose, ema la hateni kata ema i ha tuberculose. Nga tao importantate tebes kata ema hoa sintomas, inclui meia, meia-ran, weight loss, isimanas, para atender a CHC. No, é esta investigação ba tuberculose. La dauna do Ministério da Saúde, Lio Rússi, parceiro, sirapoiona e instrumento diagnóstico, anessan máquina estreia sanulres sin rua, no máquina zinesper, rua nulres sin ida, estabelece ona e a facilidade de saúde e território nacional, a tobele combate tuberculose e Timor-Leste. Santina de Jesus, Tito Silva, Gémen. Tito Silva, Gémen.